Bem, rapaziada, chegamos no evento novo, então, o evento de final de ano, de Natal, que a gente vai falar aqui nesse vídeo, manos. Eu vou gastar aqui essas 20 mil joias aqui hoje, não tem jeito, tá, manos? A Rei dos Coins também fez a boa, a gente vai abrir uns packs aqui, mas a gente ganha muita coisa free, tá, rapaziada? O melhor de tudo é isso, a gente ganha primeiramente aqui um 87 ou 92, que eu já vou abrir, manos. Vamos ver se a gente já ganha um 90 aqui, pelo menos, um 90 a mais, né? Cartinhas legais aqui na sua tela. Será, manos, que a gente vai ter a sorte já de início aqui? Diz aqui nos comentários quem você ganhou, vamos ver aqui já quem a gente já começa ganhando nesse novo evento. E eu vou falar tudo sobre esse novo evento aqui, rapaziada, na sua tela o primeiro telão. Vamos ver quem veio, telão do evento, né, legal, inglês, zagueiro, do Everton, veio a cartinha do 87 Tarkovsky, tá? Pra mim não foi bom, de verdade. Deixa aí nos comentários quem você ganhou já pra nós ver de certeza. Ganhamos uma logo de Coringa aí e tal. É um evento que, por enquanto, eu achei legal. Aqui em três dias vai liberar um 91 também. A gente ganha dois masqueranos, tá, rapaziada? Daqui a três dias, ou seja, no sábado ou domingo. Domingo a gente ganha, então, dois masqueranos, mais o emoji aqui do bloco de neve, né? Beleza. Aqui a gente ganha depois um 90 também não negociável, mais 2.500 joias e mais dois do deck. Ou seja, é um evento que já começa dando prêmios pra nós aí, né? Libera aqui em 11 dias esses prêmios, mas de verdade já é alguma coisa legal. Aqui a gente já ganha tokens, tá? Tokens de Coringa, mano. Esse token aqui vai ser da hora, tá, rapaziada? Esse token vai ser o ponto, vamos dizer, principal do evento, né? Aqui a gente vai jogar também, vai conseguir mais pontos pra garantir aqui um 80 ou 92 no final também, tá? Eu vou jogar isso aqui na sequência aqui e a gente vai passar rapidinho o vídeo, tá? Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês os pontos. Caminho de maestria. Aqui no caminho de maestria a gente vai gastar os nossos pontos ali, tá? A gente tem oferta de token aqui, 300 FC points por 10 tokens de Coringa. E aqui anúncios pra gente olhar que dão 10 tokens de Coringa também, tá? Vamos gastar aqui os nossos pontos. Primeiro tem que ter 10 pontos desse aqui, tá, rapaziada? Eu vou fazer a boa aqui, então consegui os pontinhos e volto aqui pra nós gastar. Vamos fazer a boa aqui. Eu deixei uns pontinhos pra nós gastar depois lá, pra juntar pra depois, só pra nós fazer rápido. Aqui, rapaziada, conforme a gente for abrindo, a gente vai ganhar cartinhas aqui. A gente vai poder escolher entre uma carta 88 ou um do deck, né? Ou um 90 screener aqui, Jimenez ou um masquerano. Pra mim vai ser um masquerano já, né? Já adianto vocês. Ou aqui Diogo Jota também, ou dois masqueranos e 10 milhões de coins. Esse aqui tá bem legal, cara, porque vem o Tio Amene, vem o Diogo Jota e também dois masqueranos ou 10 milhões de coins, tá? Esse aqui, o evento é de 5 semanas, ou seja, termina no dia 20 de janeiro, tá, rapaziada? Vamos jogar aqui pra ver como tá a nossa sorte, cara? Aqui a gente ganha cartinha 75, 89, a carta clássica dos Ardes, moedas, joias, 85 ou 95, inclui ótimas cartas ali. Vamos ver como tá a nossa sorte. Clica aqui no vai e a gente caiu ali, rapaziada, do muito ruim o meu começo, né? Muito ruim o meu começo, 10 mil moedas aqui na sua tela. Tem muito vídeo pela frente, tem muito pack pra abrir, tem as recompensas do Division Rivals. Esse vídeo tá insano, rapaziada, vem comigo. Olha aí então na sua tela, 10 mil moedas, nada de bom, né? Na primeira sorte aqui não foi boa. Vamos tentar a segunda aqui então, vamos ver na sua tela. Depois eu vou juntar pontos e a gente vai abrir packs disso aqui, cara. Olha lá o que que deu. Vamos ver o que que deu, ó, deu uma cartinha 89 grátis aí. Pode ser um Van der Sar, pode ser... Ou 75, 89, duas versões, né, cara? Eu acho que a sorte não anda comigo, vocês sabem como é, né? Olha aí, 80 minholê e um EJUQ aqui. Ou seja, nada bom aqui nas minhas primeiras. Diz aí se você conseguiu ganhar algo nesse jogo aqui. Achei legal, diferente, tá, rapaziada? Então aí, conforme você for completando, você vai liberar os marcos ali pra conseguir cartinhas do deck, esmasqueranos. Achei legal, achei bacana. No treino semanal, a gente tem aqui, rapaziada, ó. Eu abri ali, página de recursos. Começa com o Watson, né? E daí a gente vai ganhar uniformes. Aqui tem o desafio do uniforme, no caso, né? Que a gente tem que completar ele aqui. Ou seja, toda semana vai liberar um jogador aqui pra gente ganhar também, 88. Não é muito legal a recompensa. E aqui no trajeto a gente ganha também do deck e ganha joias. Pode ganhar uma cartinha 92 também. Não é uma coisa que se diga, olha que recompensa legal. Mas ganha aqui do deck, ganha outras coisas aí, né? Aqui na galeria, manos, a gente tem o seguinte. Na primeira semana não veio Messi. Vocês viram aí que não veio Messi nem Mbappé a princípio, né? Veio essas cartinhas aqui. Mas toda semana vai liberar aqui time B, time C e time D, tá, rapaziada? Então é um evento aí bem fácil de entender, né? A gente tem que jogar, ganhar os pontos, pegar recompensas grátis. E aqui a gente tentar a sorte, né, rapaziada? Pode vir alguma coisa boa nesses 85 ou 95 aqui. Vamos torcer. Os capitães também liberou, né, rapaziada? Liberou aqui os 80... A segunda aba, não 80. Liberou a segunda aba dos jogadores aqui, né? Com ótimas cartas aí também. Schmeichel, inclusive outras cartas legais também. E o passe estrela, meus amigos, o que falar do passe estrela? Vocês gostaram? Eu achei legal, tá? De verdade, eu achei um passe bem top. A Rei dos Coins vai fazer a boa e a gente já vai abrir aqui do 89 ao 91. Esse aqui é um dos passes dos últimos tempos, que é um dos únicos que eu achei que valeu a pena, tá, rapaziada? De verdade, vem o uniforme, vem a chuteirinha branca aqui pra nós. Vem um som 92 também, entendeu? Ou seja, vem cartinha, duas cartas 92 já. Vem o uniforme de Papai Noel aqui e tal, né? Bacana, gostei. Esse aqui eu gostei da hora, achei massa. Vou usar se eu pegar ele, com certeza. Veio masquerando, vem 85 ao 92. E veio o Dembélé, que é um ótimo PD, né, mano? Bem legal essa cartinha do Dembélé também. Vamos comprar ele aqui e já vamos abrir o primeiro pack dele. Rei dos Coins fez a boa pra nós aqui, rapaziada. A gente vai abrir o 89 ao 91. Galera, quero lembrar vocês que vai ter, então... Olha o vídeo de sexta-feira. Olha o vídeo de amanhã que você vai ver como participar do sorteio do Natal Solidário, que vai acontecer no sábado, tá? Se não acontecer no sábado, vai acontecer na segunda. Mas olha o vídeo de amanhã que eu vou explicar certo como faz, tá? O vídeo de sexta-feira vai estar bem completo pra mostrar pra vocês como participar do Natal Solidário. Pra ganhar 30 reais aí no Pix mesmo, tá? Vai ser 15 sorteios de 30 reais que a gente arrecadou aqui nas lives do canal, tá? Então vem participar aí se você não tem condições realmente de, sei lá, fazer o Natal melhor pra sua família aí. Comprar um, sei lá, comprar um refrigerante, comprar, sei lá, comprar um doce pra festa de Natal da sua família aí. Ou seja, pra gastar aí com você aí e tal, né? Se você não tem essa condição ou quer comprar o passe do jogo, enfim, cara. O que você quiser fazer, mas desde que você não tenha condição também pra participar, tá? Vem aí na sexta olhar o vídeo. Ou no sábado também a gente vai estar na live aqui e já vai ver como participa, tá? Vamos arrecadar a primeira carta aqui então do passe na sua tela. Graças a Rei dos Coins aí que fez a boa pra nós. Olha lá, deu o Icon, Dinamarquês. PE, veio ele, Michael Laudro, né, mano? 89, na sua tela. Não foi... Opa, tá valendo bem, cara. Mas é inegociável, né, rapaziada? Tem aquela velha história, né? A gente pensa que vai vir algo top e veio inegociável, né, mano? É, diz ali em cima. Não tá errado, não tá... A gente não tá sendo enganado. Porque essas cartinhas... Essa cartinha primeira ali tá dizendo que é inegociável, tá, rapaziada? Beleza, não veio nada bom de momento. A gente tem trocas aqui também que seguem a mesma pegada da última semana, certo? Dos últimos eventos, no caso, né? Os capitães aqui pra nós trocar os masqueranos. E aqui tem uma troquinha aqui também que a gente pode ganhar cartinhas... Pode ganhar também masquerano, né? Vamos fazer essa troca aqui primeiro? Eu não tenho os 80 Coringa de Inverno ainda, então não vou fazer. Bem, rapaziada, do meu time aqui eu quero trocar sim, cara. Eu quero conseguir o Mbappé, tá? Quero conseguir o Mbappé 95 e vou usar de atacante se eu pegar ele. A posição secundária dele é atacante, tá, mano? Então eu quero conseguir esse Mbappé e colocar aqui no ataque com o Salah, Neymar Jr. e Mbappé. Porque pegar Messi e Mbappé vai ser bem difícil mesmo. Eu não vou fazer loucuras, tá? Se eu conseguir o Mbappé nesse evento, pra mim tá excelente, tá, rapaziada? Eu vou usar de atacante daí, tá? Claro que se eu conseguir na sorte alguma outra coisa vai ser top. Mas agora a gente vem pra loja porque tem coisa aqui no Division Rivals, mano. Sim, Division Rivals que tá insano, né? A gente tem muito e muito pack pra abrir aqui no Division Rivals que são pra mim geralmente os melhores, tá? Pra mim geralmente são os melhores packs que tem aqui. 400 pontos, a gente pode abrir 5. Vamos abrir 5 então, né? Vamos começar com esse 5 aqui e depois a gente vai ver o que que acontece, cara. Eu acredito que vai dar bom aqui no Division Rivals, tá? Diz aí pra mim se você abriu seus pontos aqui e deu bom. Olha só, é Cristiano Ronaldo. Essa lá, se vir Cristiano Ronaldo eu esqueço em Mbappé, tá? Aí a gente vai lutar por outra coisa aí. Vamos, vamos começar aqui então, rapaziada. 400 pontos de Division Rivals e veio o primeiro Hongir, né? 80. Conto com a sorte, né? Conto com a sorte que a EA faça boa pra nós aí. Vamos lá, vem comigo. Mais 4, né, rapaziada? Mais 4 desse aqui. Não deu telão por enquanto. Veio um Christensen 83. Estamos aí tranquilos ainda, né? Porque realmente não veio nada demais, né? Vamos pro terceiro aqui na sua tela, mano. Agora a gente começa a ficar nervoso já. Porque não veio nada, né? Olha aí, deu telão, mano. Deu telão, vem comigo. Suíço, goleiro, veio o Sommer, né? Não queria o Sommer ainda. Não é o Sommer. Veio o Kobel, 87. Beleza, ainda... Ô, mas tá valendo bem, cara. Tá valendo bem o Kobel, hein, velho? Pô, tá valendo bem zaço. Até que não foi ruim, cara? Pensei que tava valendo bem menos. Kobel valendo super bem. Vai ser ótimas coisas, tá? Vai ser ótimas coisas. E deu telão de novo, rapaziada. Vamos lá. Olha ali, cara. Vem o Salah, mano. Vem o Salah, velho. Vem o Salazinho já de primeira, mano. Vem o Salazinho 91, meu amigo. Vem o Salazinho. Esse aqui é o melhor pack, velho. É o spec que eu ganho alguma coisa. Esse aqui, mano. Vamos ver quanto tá valendo esse Salah. Tá valendo 40 milhões antes, mano. Caraca, mano. Olha ali, rapaziada. Finalmente, cara. É isso que eu digo, cara. A gente não precisa gastar no jogo, tá ligado? Os melhores packs que eu ganhei coisa aqui nessa temporada foi free, rapaziada. Entendeu? Eu tenho que fazer conteúdo desse jeito. Eu gasto aqui porque a Rei dos Coins faz a boa. Eles fazem o patrocínio pra gente gastar aqui um pouquinho também. Mas os melhores packs que eu ganhei foram jogando, rapaziada. Na raça. Vamos dizer que se eu jogasse na raça com joias. Foi os melhores packs que eu abri nessa temporada, mano. Então, eu digo pra vocês agora de coração aberto, mano. Olha isso aí, rapaziada. Veio o Mohamed Salah com o pontinho ali básico, tá ligado? Muito top, rapaziada. Então, cara. Não tenho o que dizer mais pra vocês, né? Vamos ver aí, então. Já ganhamos o vídeo, tá, mano? Já ganhamos o vídeo aí na sua tela. Ganhamos, vem o Rakitic. Com poucos pontos que eu gastei, entendeu? Olha ali, manos. Olha só, cara. Esse Salahzinho aqui, mano. 42 milhões, rapaziada. E eu vou vender ele sim, mano. Vou vender porque eu tenho o Salah já, certo? Vou fazer as Coins ali pra juntar pro Mbappé, né? Que pra mim foi excelente, manos. Excelente mesmo. Olha ali. Vendemos o Salah, 42 milhões de Coins. Manos, excelente. Chegamos a 100 milhões de Coins, tá, rapaziada? Então, é como eu falo. Você gastar, jogar free, cara. Jogar free é a melhor opção, tá? De verdade. Com certeza vem comigo. Não quer dizer que a gente não vai abrir os packs aqui depois também. Porque a gente tem aqui, ó. Esses packs aqui a gente vai abrir também. Eu quero abrir esse com 18 mil joias. Que muita gente tá em dúvida aí se vale a pena, tá, manos? Eu vou abrir um desse aqui. Vou abrir um de 18 e um de 13 mil hoje, tá? Não vou gastar mais que isso não, tá? Porque a gente vai abrir os do Division Rebels que pra mim é os principais, tá? É os melhores packs. De verdade. Vamos seguir. Vamos seguir se dá bom, né? Tem dois de 1.200 aqui, mano. De verdade. Tô felizão já, entendeu? Felizão mesmo. Ganhei aquele Salah ali da forma que é. Ganhar de graça, tá ligado? Olha aí. Já deu o telão estourando já. Nem esperou. Argentino. Goleiro do Aston Villa. Veio ele. Martínez 85, né? Não veio a versão nova ainda. Mas ele até vale um pouquinho de coins, né? Tudo bem. Ainda não foi bem. Temos 17 mil pontos ainda, tá, rapaziada? Vamos seguir aí na sua tela. Vem comigo. Olha lá. Mais um. Quem veio? Deu o telão de novo. Vem aí o CL. Alemão. Zagueiro. Do Borussia. Veio além da Rumeus. Metz Rumeus, né, mano? 85. É. Metz Rumeus não foi muito bom não, né? Mas depois de ganhar o Salah, a gente nem pode reclamar muito, né, rapaziada? Aqui a gente tem um pra abrir. 89 a 95 e vai sobrar vários pontos ali, que eu vou abrir alguns packs também aqui já. Olha lá. 2.500 pontos na sua tela de Divisão Rebels, que esse aqui é o melhor. Esse aqui vai dar muito bom, mano. Olha lá. Vai dar muito bom, mano. Brasil. Vem comigo. PE. Ah, mano. William, velho. Era pra pegar no Byte, mano. Me pegaram no Byte. William, 90 na sua tela, que tá valendo razoavelmente 5 milhões de coins. É só pra quebrar, pra pensar que vem o Ney e tal, né, da vida ali. E não é a primeira vez que esse Byte me pega, tá, mano? E aqui, infelizmente, por decorrência do modo Manager, eu não consegui pegar aos 40, mano. Veja bem, rapaziada. Cara, eu tava no Manager bem, tava FC Champion, 1014, eu tava lá. Fui inventar de jogar uma, caí pra lendária. Daí fui jogar mais uma, caí da lendária pra tal. Aí deixei a noite jogando, quando vê, caí pro Internacional. Vê se pode, cara. Bem, rapaziada. Quando a gente abriu ali, conseguiu Salah, né? Será que eu abri 5 de vez desse aqui? Não vem outro Salah da vida? Com o Luka Modric. Vamos abrir 5 desse pack aqui, meus amigos. Vem comigo na sua tela, então. Em busca de mais um Salah. E se vier 2 Salah aqui, é muita sorte, né, mano? Vamos ver. Olha lá. Quem veio? Suíço, de novo. Goleiro da Inter. Agora veio o Sommer, né? Veio o Sommer, 85. Será que não veio nada aqui escondido, mano? Olha ali. Devrij, Lacazette. E não veio nada demais aí dessa vez, tá? Bem, a gente consegue mais joias aqui também com mil pontos competitivos. Eu acredito que vale a pena, tá? Porque mil pontos competitivos a gente consegue jogando e ainda sobra 10 mil, cara. Veja bem, né? Sobrou pontos, tá, rapaziada? Aqui eu posso até tentar pegar umas querendo, mas eu vou guardar meus pontinhos dourados, que eu acho que é o que mais vale, tá? Bem, a gente tem aqui, cara, os pontos também que a gente tem dos eventos passados. Se você não achou muito legal esse evento, mano, guarda os seus pontos aí pra trocar também. No caso, esses Estrela, ó, tem 202. Eu vou guardar pra trocar no TOT, tá? Eu acho que no TOT vai ser mais interessante estar guardando esses pontos aí, tá, rapaziada? Vem um pacote novo aqui, manos, ó, com 100 FC Points, entendeu? E vem dois jogadores versão mista. É um pack novo, tá, manos? Eu não sei se é bom ou ruim, mas eu vou abrir dois aqui pra ver com 200 FC Points pra nós ver se é bom, ó. É, basicão, aquela coisa ali, né, não dá pra... É muito na sorte, mas se tem 100 FC Points aí sobrando, daqui a pouco vale a pena, né? Bem, rapaziada, vamos pro que interessa aqui, então, que é esse de 18 mil joias, né? Esse de 18 mil joias e um de 3 mil, porque aqui, cara, tem que dar algo bom, né? Mas hoje já foi meu dia, tá, mano? Já ganhei o Salah ali, eu acredito que não vai ser muito mais que isso aí, tá? Vamos ver se vale a pena gastar 18 mil joias, que eu ganhei no joguinho lá, que eu joguei e tal, demorei uns dias ali, mas consegui, né, essas joias aqui. E juntei um pouco aqui também no FC Mobile, vamos lá. Vamos abrir esse aqui, então, na sua tela, pra gente ver se dá bom, mano. Olha aí, veio comigo. 18 mil joias, rapaziada, é muita coisa, né? E veio um telão legal, dos novos. MC do Girona e veio a lenda, cara, Herreiro 88, mano. Cê é louco, hein? Herreiro 88, meu amigo. E veio um masquerando, pelo menos veio um masquerando, né, rapaziada? Veio um masquerando ali, mas é pouco, né? Pra mim ajuda o masquerando, confesso que ajuda sim. Foi até melhor do que vir, sei lá, uma carta de 5 milhões ou uma carta de 7 milhões. Eu prefiro ganhar um masquerando, então, do que ganhar uma carta de 5 milhões, tá? De certa forma, não foi ruim, certo? Mas vamos ver se a gente tem a sorte de pegar mais um bom aqui, né? 3 mil aí, pô. Tem tanta carta boa. Mas eu confesso que eu vou esperar pro Messi e pro Mbappé também, tá? Vamos abrir mais um aqui na sua tela. Não vou gastar tudo aqui, não, porque a Rei dos Coins não faz a boa sempre, não, rapaz. Vamos ver. Olha ali, veio de novo, cara. Olha isso, mano. É o que eu falo pra vocês, cara. Abrir PEC, mano, se for grátis, melhor ainda. Se for gasto, não faça, tá ligado? Muito, muito fraco, mano. Olha isso aqui, rapaziada. 3 mil FC Points pra ganhar isso aqui, mano. Entendeu? O primeiro veio um masquerando, salvou a pátria ali com as joias, né? Mas, meus amigos, não tem cabimento, mano. Não tem como. Bem, manos, eu poderia pegar ali, gastar as 4 mil joias, gastar os 6 mil FC Points hoje, mas não vou fazer, mano. Não vou fazer porque eu acho que não é o jeito de conseguir, porque eu já ganhei hoje, tá? Eu ganhei o salário de forma grátis, vocês viram aí. E eu sigo falando pra vocês, cara, não vale a pena gastar, tá? Não gasta seu dinheirinho. Uma coisa que eu acho que se você for gastar daqui a pouco é o passe, tá? Eu acho que o passe ainda é a recompensa, que vem duas cartas, 92 garantido. E também vem os 1.500 FC Points de volta. Então você ganha um dinheirinho ali, ganha seus FC Points ali e tal, que você pode ir juntando pra temporada. Mas os packs não vale a pena você gastar, sei lá, comprar 10 mil FC Points, gastar dinheiro. Não faça isso, tá? Porque depois você acaba, até daqui a pouco, ficando viciado nesse negócio aí e aí gastando dinheiro que não é pra você gastar, tá, mano? Então fica de boa. Faz o jogo tranquilo, porque, como eu digo pra vocês, a melhor recompensa que eu ganhei aqui até hoje, nessa temporada, foram com joias ou foram assim no Division Rebels, tá? Joga seu jogo, tenta evoluir no jogo, no FC Champions ali, conseguir mais pontos competitivos pra daí, quando chegar as recompensas, você conseguir. É mais um exemplo de hoje, cara. Hoje deu mais um exemplo forte aí. Sobre o evento que eu achei, tá, rapaziada? Eu acho assim, ó. Poderia ter uma matrilha assim top, tá? O evento tá legalzinho, não tá ruim não. Mas poderia, por exemplo, aqui ter o Mbappé da vida aqui, tá? Vamos dar um exemplo. Aqui fosse o Mbappé, tá? Pra você pegar o Mbappé, cara, você vai ter que gastar, sei lá, 50 mil joias, entendeu? Ah, cabeça, eu não tenho joias, sim, mas se você tá juntando, você vai conseguir pegar ele, entendeu? Ou assim, ah, vou precisar de 100 mil pontos pra pegar aqui o Mbappé da vida. Free você consegue, sei lá, 90 mil pontos. Aí, das outras formas, você consegue jogando lá, se matando, ou com um campeonato, um competitivo lá, pra você conseguir esses 10 mil pontos que vai faltar. Ou seja, jogando bem, você consegue pegar o Mbappé. Pra mim, falta um negócio assim ainda, tá? Alguma coisa que te motive realmente pra você ir até o final pegar aquele Mbappé. Não, sorte que não tá vindo sempre, tá? Ainda tem essa questão ainda que não tá bem esclarecida. Esperamos que no TOT isso mude, tá, rapaziada? E aqui, hoje tem live às 13h30 aqui no canal. Tem live às 18h no canal da Esportes Brasil aqui no YouTube. E eu vou tá aqui também, de novo, pra nós falar sobre essas questões aí. Falar sobre evento, eu vou com certeza falar sobre isso aí, tá, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque quem tá junto, tá junto. Deixa o like, escreve, quem não tá junto também, tá?